Olha que coisa mais linda, será que morde, hein? Ai, neném, tu não morde não, né, neném? Oh, coisa mais linda! Não morde não, né, tá me cheirando? Vai morder não, né? Não? Não é que fica mais macio do que meu travesseiro você, hein? Oh, meu Deus, tá esperando a dona, tá, neném? Coisa mais linda! Até mais macio do que meu travesseiro, neném, é? Oh, meu Deus do céu, como gosto de um carinho! Cadê a sua dona? Tá no meu cantinho, ué? Ela ia vim já, neném, neném? Coisa linda, olha que orelha macia do caramba! Eita, pai, que coisa mais linda! Vem, solta, mulher! Ué, homem, mulher! Ó, me segura, não solta mais, não! Me falta! É, homem, solta, não! Coisa linda!